Oi pessoal que nos acompanha, acompanha a Sua 2 Brasil, hoje estou aqui para mostrar para vocês uma pistola Coach 1911, a Rail Concept, ela é Full Metal, é importado pela Castel Comércio Importações, tem 30 dias de garantia, velocidade de 246 fps, com esferas de 12, ou seja, 75 m por segundo, no máximo 1,04 J, alcance máximo dela é de 20 m, tem 22 cm de comprimento, pesa 672 gramas e cabe 16 BBs, ela é Full Metal, ela é uma pistola simples, vem aqui algumas dicas e algumas, atenção, atenção com a garantia do Airsoft, não lubrificar, não abrir ou violar e não retirar a ponta laranja, ok? Tem aqui uma nozinha com o que utiliza, vem algumas BBs de 12 e vamos à pistola em si. É uma pistola Full Metal mesmo, Slider em metal, o frame é de metal, aqui ela tem um trilho de 20 minutos para você colocar uma lanterna, a tala dela é em ABS e o guarda-mata é em ABS, tá? O restante é metal. O Magazine também é em ABS para 16 BBs, olha só, o frame é metal, ó, ó, aqui o frame é metal e o Slider em metal. As travas de segurança não são funcionais, ou seja, não funciona nem de um lado nem de outro, a alcemira também não funciona e nem o cão funciona, ou seja, não são funcionais. A única coisa que você vai fazer é armar e atirar, tá? Mais nada, ok? Tá aqui então a pistola Full Metal, a 1911, a Rail Concept, ok? Ou a High Capa. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, tá um preço ótimo na CO2 Brasil. Visitem a gente lá!